Mano, as meninas chegam bêbadas, mano. Chegou bêbada. Ai, Vini, vai tomar no seu cu, mano. Não, acho que a gente tá bêbada. Bêbada não, vocês são loucas. Ai, Vini, vai tomar no seu cu, velho. Não, acho que a gente tá bêbada. Não, acho que a gente tá bêbada. Vini, deixa a favor, mano. Olha aqui, chorona. Eita, mulher, chorona. Chorona não. Chora feito um maço, foda. É uma desgraça daquela menina que você não quer que eu chore. Chorona não. É uma demônia, mano. Mãe, as meninas estão tudo bêbadas. Já tomou umas duas quedas, já. Ai, que mentira. Mas você é mentiroso, hein, homem. Oh, nunca vi homem mentiroso que nem você, hein, velho. O quê? Vai tomar no teu cu, Vini. Fala uma recorrente duvidinha. Não, mas você xinga, hein. Mano. Que boquinha de... Tu parada de ser mentirosa, Vini. Ai, porra, anda, caralho. Adianta. Tu parada. Não me rela. Vai pra lá. Não me rela. Então, deixa eu passar. Não me rela. Deixa você ir. Vai pra lá, caralho. Tá bêbada. Tá me relando. Oi, você fica na frente. O portão foi aberto pra passar, não foi? É, não. É sério? É. Não sabia disso, não. Fala, bêbada. Você parada de me chamar, sei, Vini. Ai, bêbada. Adianta, adianta. Você tá me estressando. Ai, caralho. A minha chata não deixa eu passar, hein. Agora eu sou chata. Eu vou passar por cima de você. Beleza, Vini. É isso, mano. Ai, cuidado pra não cair. Segura, Ana. Segura na parede. Ai, que porra de cair. Eu tô bem, querido. Não conheço, não, caralho. Caindo. Bêbada, galera. Tá bêbada, tá bêbada. O que é que aconteceu, Vini? Tá me expulsando, velho. As meninas bebeu demais. Ai, que mentira. Elas não soube chegar ao ponto de beber. Elas acharam que era água, eu acho. Será que você é mentirosa, Vini? O que você olha aí? Quase levou o cacete da menina dentro do carro ali, ó. Tá chorando. E eu tô bêbada. Você quer que eu te... Que eu conte a história? Ó, eu quero. Vou te mostrar que eu não tô bêbada. Não, eu tô aqui pra filmar, filho. Me apoiou. A chave ele só não apoiou porque o Josué tirou ela. Amiga. Amiga. Vem cá. A menina jogou bebida em você, rapaz. A menina jogou bebida em você. Mas não, Sala Mina, você não morre em mim. Então, e você cinco quietinhas. Eu sou eu, gente. Não fica falando que não é só bêbada, amiga. É porque ele quer falar que eu não vou falar da bunda. Só que a vagabunda. Se eu tiver que pegar o carro, você vai falar... O que faz? O que faz? Se a base é só uma bela, faz ela abrir a xereca. Ele quer falar que não é só pôr a menina. Vai pra você deixar a gente aí. É porque ela é igual a Vini. Ela é igual a Vini. É porque ela tem do carinho nas percorrências. Vai pra não cair pra não ir nesse momento. Mãe, as meninas bebeu. Eu falei, não beba, não beba. Peraí que ela não põe com a vaca. Bebeu. Eu vim embora por causa disso aqui, galera. Vai ficar chato. Tá chato, velho. Ó. Peraí, galera. Peraí que eu já fico. Mas peraí, se a gente brigar agora por causa do menino... Se você estiver gravando, você vai apoiar. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Tá bebida, velho. Hum? Tá bebida, velho, tá bebida, não? Tá bebida, não? Eu nem vou contar fofocas sem câmeras, né? Conta a pizza. Aí também não tá com câmera? Não, comer chocolate. Eu não gosto de doce, velho. Ah, mano. Come ali, banana. Porra, não. Não, não. É um pedaço, homem. É o do Dalek. Tá na boca, ó. Vai cair no chão. A casa toda limpa. Minha saíram e subiu todo mundo. Sei lá onde esse processo ficou. Minha, tudo bela. Uma banana aqui. Dá uma banana, minha bela. Não, quer, mano. Tá bebida, não é? Não, você não faz na pele. Eu não ia deixar a menina bater nela. Bate lá, bate lá, bate lá, hein? Hein? Eu não ia deixar... Na pele, o meu negócio ali ficou, velho. Eu não ia deixar a menina bater nela. Eu ia deixar até onde ia. Por que você não deixou? Não, eu quero... 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 A chusca, a cachorra, bateu em mim. Se você chegasse aqui apanhada, eu ia te dar outro rei. Mãe, você acha que ia apanhada aquela... Ô, tia, olha aqui. Você acha que a gente tá bebendo? Eu tô falando. Você acha que não tá bebendo? Ele tá falando que eu tô só bebendo, hein? Eu tô estressada. Eu tô estressada. Falou inglês. Mãe, ela deu uma fada de cachaça, todo mundo ficou todo mundo bêbola. Você bateu todo mundo... Você vê, se cada um fosse uma vez, ele tá fazendo um bebo, né? Ah, cachaceira, na porra. Eu vou fazer você comer aquela menina. Ixi, sai fora, mano. Você tá defendendo ela? Você tá defendendo ela? Por que eu tô defendendo ela? Eu não tô defendendo ela. Eu tô falando que... Eu tô falando que você ia levar um cacete dela... E se ela vim? Ela tá brabora? Cadê ela? Desapareceu? E se ela vim aí? Subiu do mapa? Você não vai ficar com medo? Agora. Não vai se trancar no banheiro? Agora. Se liga, né, filho? Eu vou chamar ela agora. Não, melhor não. Depois você apanha aí e dá... Beleza, chama ela agora. Pra quê? Pra você apanhar? Porque a chave nem já ficou com medo, né? A chave nem já ficou até de escosta pra ela. Sai, caralho. Chame ela agora. Vocês vieram do quê? Ela veio andando, que a menina não deixou nada no carro. Opa, né? É porque a menina tem uma bola de cristal e uma pica de ouro, entendeu? Ela tem uma bola de cristal. Fala assim, ó. Vocês duas não vão entrar no carro. E elas com medo da porra. Não é bem de carro, não caindo. Não é bem de pé, não. Mentira, é dele. É porque ela tem uma pica de ouro e uma bola de cristal. Faz de falar putaria. Eu tô gravando, você tá vendo que eu tô gravando? Eu não gosto do celular. Ah, porceta. Você é muito curioso, não, Vinícius. Eu não gosto de você. É só me daqui. O que foi o que você vai passar de mim? É muito fácil. Deveu um pau, eu não deixei. Vai só, mas aparece. Tchau, tchau. Não, ela já tava em inglês mesmo. Eu não tô falando que ela tá bêbada. Ela tá até estornada, ela tá possuída. Tá possuída, Anadela. Você falou com a cigrana. A cigrana falou com a verdade. A retona falou com a... Rau, 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 rau. E ela é bonitinha, né, bota? Eu acho que dá. Que é bonitinha? Oh, falta de óculos. Eu tô morta. A de lá tá quase ficando frio na boca. O cara daqui tá bravo com a sandália. A cara da sandália. Tá só frio na mão dela. Oxi, não. Quem quer tirar? Quando me... É, eu tô funcionando, né? Quando me ver... Ó, deixa eu... A Desce que tá usando. Você tá cara, olha. A Desce vai ficar brava, hein? Tem os meus ali, Desce. Eu acho. Quando me ver, vira o olho. Porra, Desce, cara. Eu tô sorrindo a cara dela. Ó, 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 o Gini. Ó. Já foi com essa vagabunda? Sei lá do... Se limpou. Pra gravar? Grava quem? A vagabunda? Já foi embora. E hoje não quer mais ela, não. E hoje parou de ficar... Tem duas. Qual é a outra? Desure se achando aí, ó. Qual é a outra? M, caralho. É, ela é uma só, ué. Ah, tá chegando a a sandália, entendi. Não, se liga, ó. Para de graça, Vinícius. É, a única que tá lá é a sandália, caralho. Não, tô falando do salário, não. Hoje a gente quer saber da fofoca, Vinícius. A menina queria bater nelas, por causa do... Porque, tipo assim, a... A Japa, a Japa... A Japa, ela tava dando em cima de todo mundo. De mulher, de homem, todo mundo. E, tipo, aí ela ficou brava, por quê? A Chavelin... A Chavelin ficou brava. A Chavelin ficou brava porque ela deu em cima do Josué. Aí a Chavelin já ficou testornada, já. Mentira. Oxi, mas agora não tem nada a ver, velho. Primeira coisa. Tu vai continuar gravando? Eu tô gravando. Vai, ó, conta logo. Ela não ia nem vai ver esse vídeo. Ela chegou... Amiga. Ela tava dando em cima de mim. Deixa eu falar o começo. Ela tava dando em cima do vídeo. Deixa eu falar o começo. Não, isso é normal. Isso é normal. É normal isso aí. Isso é normal. Eu peguei meu copo, ela pegou o pé. Da em cima de mim é normal isso aí. De todo lugar alguém da em cima. É, hein, já escutar aqui. Chegou na metade do copo dela, ela derrubou no meu pé. Olha, ela derrubou de mim. Ela derrubou em mim também, ó, minha calça. Como é que ficou? Aí chegou depois. Ela falou assim, amor, eu vou conseguir pegar o copo. Ela tava querendo brincar. Ela falou, vamos pegar um copo? Eu falei, vamos. Peguei o copo com ela, ela derrubou no pé do vinho. Ela saiu no ar e deixou a verinha. Falei, beleza, né? Tô derrubando o copo no pé de todo mundo. Todo mundo... Amiga, o chão ficou grudento. Não ficou grudento o chão? Ué, ó, você é uma... Não, mano, não sou de xingar não, mas dá vontade de xingar você. Pô, toma no cu, mano, agora. Pô, eu tava comendo um pedaço de pizza e ela falou que eu não gosto de doce. Você agora vai comer doce? Tá tirando, cara. Eu que não gosto, eu não quero, eu não gosto de doce, pô. Foda-se. Então, ó, possam ver se você se fode, então. Oxi. Eu deixo de mim a pizza, que tinha uma pizza lá e você vai comer o outro pedaço de pizza. Não tá dividindo contigo, tu não quer? Não, eu não quero, eu não gosto. Beleza, é isso. Tô com o coelho da pizza, pô. Ô, não chora, ô, gente. Vai, gente, eu vim te contar. Ô, meu Deus. Dá um doce, meu, xixi, vem cá. A menina deu um banho de uísque nela. Derrubou-se lá, tá? É aquela puta que a gente tá chorando, tá chorando já. Ô, xixi. Ô, gente. Ô, dó, mano. Ô, gente, por que que conseguiu, mano? Por que você não sentou com ela e resolveu? Que eu ia quebrar a cara dela. Eu não quero ver a mamãe negra desmaiada. Ô, Jack Tinnin. Não é culpa minha, né? Jack Tinnin. Se eu desmaiasse, ela é culpa ser minha. Não quero ver nenhuma. Ah, eu tô sentindo isso lá. Hã? Ela tá muito sensível hoje. Rapaz, a mina deu banho nela. Toda hora a mina pegava o copo assim, jogava assim. Mas por que que ela meia estátua na menina, velho? É, sei lá. Mas jogou mesmo? Hoje aqui é minha caçada, gente. Ainda tem eu sobre a minha caçada da manchada. Mas por que a rosa, a mina, a mina... Não sei, tá valendo. Tá com a rabeira. Ela deu isso em todo mundo. Ainda bem que... Não, você não tá de vini. Se eu tivesse... Não é brigou ainda. Pera, vocês tão falando de quem? Daquela que tava sentada aqui com a menina. Que o Lucas trouxe na moto. Ela tá em cima de vinho. Não, nem aquela lá não, mãe. É claro. É aquela que tava na hora que foi embora e ficou aqui no sofá com a menina. Ah, deixa eu falar, mano. Não, você não explica nada. A tia vai saber. Sabe o que tá acontecendo? Ah, não deixa ninguém conversar. Então, é que... A tia tá com a roupa de brilho. Isso, isso. Ah, ela tá fazinha, velho. Olha o raio, irmão. Ela beijou o Josué. Onde o menino ficou com a raiva dela aqui. Tava ficando com o Yudi. Ela foi na raiva e deu um beijo no... Agora você me entende por que ela tá brava com a menina. Porque ela pegou o Josué. Entendeu? Ah, é por isso que... Tudo tem uma conexão. Tudo tem uma conexão. Tudo tá se encaixando agora. Eu só respeito você por causa da tua mãe e da tua irmã. Oxi. Eu não tô levando essa pra mim pra cá. Oh, gente. Eles já viram se eu ia sumir. Eu ia virar ficar desaparecida. Eu sou o maior pai. Sou um anjo de Deus que Deus botou na terra. Deus deu eu pra minha mãe. Entendeu? Por isso que eu sou o pai. Vai ficar o ar dente não ou o dente preto? Eu sou o meu chocolate, Karen. Deu sorte, Karen. Mas eles continuaram na festa? Ah, nós temos que ir embora, menina. Oxi. Ai, Will. Ela ia dar um cacete nela. Ela ia dar um pau na chaveirinha. Vai, Xavi. Você ia apanhar a dela? A Xavinha com medo. Tia, é porque... Olha, fala pra tia. Ele me conhece. Ele me conhece. O quê? Já que a menina gruda no seu pescoço, você ia fazer o quê? O que? Se a menina gruda bem nesse pescoço, vai ser o fino aí. É fino? Você ia se soltar como? É fino? É. É? Ó, bora pra mudar pra ela. Deixa eu falar. Dó. Pô, dó. Deixa a bichinha aqui. Pô, dó, Gigi. Ô, Gigi. Mas procede isso aí. Ela tá tomando banho. Ela tá tomando banho. Olha como ela toma banho. Gigi, ela tá tomando banho, menina. Coloquei essas roupas pra lavar, viu? Ela tá tomando banho. Olha aí, ela tomando banho. Ela lava o rosto, ela lava o rosto. Vai fora, louco. É? Deixa eu falar. Mas é sério que você apanhou da menina? Não, eu não deixei, não. Cheguei a deixar, não. O que foi? Ah, Chaveirinho. E ele tá falando que você apanhou? Chaveirinho? Uhum. Chaveirinho deu um pau nela depois do carro. Chaveirinho deu um cacete, né? Chaveirinho deu um cacete. Achei que era pra mim. Mas era pra menina. Não falei isso pra ti? Eu falei assim que tu veio falando pra mim. E a gente discutiu dentro do carro, não foi? Então, foda-me de um beijo. Se você não me dá um beijo, você não vai dormir comigo. Ixi, eu dormi no chão. Calma. Eu dormi no chão? Calma que eu tenho Josué. Calma que eu tenho Josué. Dá pra dormir com Josué. Tira no teu cu. Tá brava. Tá brava, né, Lu? Eu sabia. Por isso que eu fui pra essa festa. Já sabia que ia dar isso. Foi até bom eu não ir, velho. Até bom. Mãe, até bom. Se não, você ia ficar com medo também. Derrubar essa pizza aqui, hein? Você ouviu essa bagacena. E aí, se teu irmão parece que, sei lá, velho. Ele fica gravando uns negócios, tipo... Você gravou na antena? Eu gravei tudo dentro do carro. As meninas vêm se embaraçando, moço. Ah, vou dar uma sua cara, sua puta. Ele xingando uma outra. Eu não. Aí a menina foi lá na Giovanna, já jogou bebida nela. Dentro do carro. Foi ela assim. O cara do cara tudo. Não sei. Eu só sei que teve briga. Você parece ser mentiroso. Não teve isso lá no carro agora, não? Não, mas eu fiz isso. O quê? Eu fiz isso. Você ficou xingando ela. Você ficou brava com ela. Eu escutei com a Gigi. Mas você xingou ela também. Giovanna. Você xingou ela também. Porque eu achei que Giovanna tava falando comigo. Você xingou a menina também. Você ficou em choque. Não veio com essa, não. Eu fiquei em choque. Você não ficou com medo da menina, não? Ai, tu vai botar o pessoal contra mim agora. Você não defende. Eu tô botando o pessoal. Eu tô falando que você... Vai falar agora que os pessoal vai cair. Eu tô falando que você ficou com medo. Eu não tô botando ninguém contra você. Eu fiquei enxinada. Aprende a escutar o que eu tô falando. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Não tira essa cachaça do corpo. Tá no banho gelado. As meninas estão tudo doidas. Menina brava. Ela ia estar aí só conversando com a menina. Pelo menos não era eu que tava dando em cima de você no rolê. Quê? Pelo menos não era eu que tava dando em cima de ti no rolê. Pelo menos não era eu que tava dando em cima de ti no rolê. Pelo menos não arrumou nada. Arrumou alguma coisa, menina? Arruma outra. Arruma outra. Arruma outra. Tava se esfregando em ti. Mas se esfregou, mãe. E aí? Pegou? Hum? Tá achando o quê? Ô, dó, Gigi. Porque tu não quis. Se tu quiser, se ela pegou. Ah, então. Não quero mesmo. Ela não... Ela desfila. Ela levou um pau na pertinha. Mano, você tem que botar a manhã pegada, mano. O menino derruba a cerveja em você e as bebidas. Você fica quieta? Ah, não. É sério? Não quero ver ninguém. Ó. Quero ver ninguém derramando bebida em você. Peraí, peraí. Não dá uma... Não dá uma... Não dá uma... Deixa ela de pé. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. A menina tá tudo louca aí, entendeu? Eu já tava falando de podendo... Ai, meu, Gigi, ela tá participando pra mim. Eu fiquei lá, hein, pai. Nada a ver, mano. Gigi é minha amiga. Você é louco. Eu não vou morar de coração. Meu pezinho. O que você tá gravando ali? Você pode ficar rodando de mentira. Ô, Gigi, meu amor, vem cá. Deixa eu almear. Gigi. Não dá pra almear. Vem cá, minha vida. Não, é por... Vem cá, meu amor. Vem cá. Tá, vou te esperar aqui. É pra tudo ir, mulher. Não tem nada, não, Gigi. Não tem nada. Passa a blusinha assim, mãe, também. Mãe, nem sabe olhar, velho. Vocês não conseguiram dormir até agora, meus amores. Eu não liei pra ela. Eu tava preocupada, moço. Eu mandei mensagem, mas... Eu senti aqui que ia ter uma briga lá hoje. Hoje. A sorte, a sorte que eu quero... Vamos embora. Ô, tia, fala a verdade. Vocês trancaram o portão. Vocês estavam esperando nós chegar pra abrir o portão, né? Não, vocês trancaram, não foi? Foi, mas não deixaram a chave pra ela. Então, elas estavam acordadas até agora pra esperar nós chegar. Por quê? Pra abrir o portão? Como é que você descobriu isso? Como é que você descobriu isso? Mesmo bêbada, você conseguiu falar isso tudo. Eu não tô bêbada. Tá, faz o quarto aí. Faz o quarto aí. Quer que eu faça quatro, o outro que é? Quatro, só o quatro, só. Vamos ver com a segunda agulha que eu consigo ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caiu. Não caía. Caiu que não é, tá? Não sou o primo que eu dei, não é muito. Não é muito. Acho que é, por quê? Por causa do bapho? Vai? Chega, já perdeu, tá bêbada. Confirmou, tá confirmado. Tô bêbada, certeza. Aham. Ô, dó, gente. Tá bem? Já tomou banho? Tá bem, amiga? Já tomou banho? Vem cá, gente. Senta aqui. Quem disse que ela vai tomar banho? Agora banho é só sábado, não? Não, não. Vem cá. Gigi. Hoje, banho? Hoje é hora de dormir. Não, a bêbada está chorando por quê? Porque eu estou chorando, mãe. Tá. Não estou não, ó. Mas é porque você nem pôr os olhos. Por que você estava chorando? Eu estou chorando por quê? Por que você estava chorando? Cara de rama. Tia. É que ela se chama de ser de mãe, sei lá. Ela se chama de ser de mãe, tia. Você prefere quem? Que ela vai ganhar burra, você estava aqui ou mais? Eu e a Gigi. Eu falei que... Não me compara com ninguém, não. Não estou comparando. Estou falando com quem que a tia prefere. Você ou a outra. Aí eu tenho nada com isso. Eu incluí eu e você juntas. Exatamente. Não me incluí no meio. Então, pronto. Estou falando daquela boa boa. Obrigada. E você? Ela sabe o sol também, ela. Não me inclui no meio. Então, tu não está comigo, não. É você ou ela. Eu vou me comparar com alguém? Não. É você ou ela. Mas a tia já falou que ama a gente, uai. Então, ótimo. Ela não é. Olha, derramou de novo, cara. Vai comparar com você. Caralho, você está... Não está bêbada, não. Não está. Eu acho que você nem bebeu, na verdade, né? Você nem bebeu. Eu só tomei duas taças de gin. E aí? Está ótimo. Mas não é. Unsuficiente. Unsuficiente. Não, a bebida tem duas. E aí, você ia chegar carregado. Eu acho que hoje eu tava, né? Hoje eu tô, né? Hoje eu tô comendo aqui, o chocolate tem. Pode falar. Agora vai lá, toma aqui. Elas comeram hoje, não foi? Vocês comeram? Salsicha e ovo. Eu não. Não. Comi... Pão com ovo. Pão? Ah, tá. Comeu pão com ovo. O José, na chama, é de pão, de vez em quando, né? Vai gravar, eu comendo também? É, tem que gravar tudo, né? Que mais o quê? Mais nada. Então, pronto, grava a gengílio, ó. Vai tomar bom, ainda não. Hoje tá no bolso desse cabelo no meio. Ei, por que você tá chorando, você não vai falar? Ué, porque ela deu um cacete. Se ela tivesse leilada, ela tava chorando. Ela tava com um arco, só. Não, mas ninguém ama. Isso, neguinho, resíduo. Deixa eu arrumar o tênis, pera. Você vai me afastar desse jeito? Pera, meu amor, deixa eu arrumar o tênis. Você vai me afastar desse jeito? Desculpa, grudar eu aqui, ó. Deixa eu arrumar o tênis. Deixa eu arrumar o tênis. Deixa eu arrumar o tênis, meu amor. Parece que veio brigando no carro, essas duas. Mas ela não pode brigar, é só amiga. Mas eu falei aqui, gente. É que eu achei a verdade, ela é chiclete. Olha aqui, eu falei aqui. Chiclete não, pode chamar ela de cola. Porque eu achei que ela, os negócios que ela tava falando dentro do carro era pra mim, porque ela tava falando e olhando pra mim. É porque eu falei pra amiga dela, ela se doeu pra amiga dela. Mas ela tava falando pra menina, a menina que tava dentro do carro, que ela lá de brilho. Eu falei pra amiga dela? Sim, amiga. Minha amiga é você, é Jessi, é essa, né? Ela se doeu pra amiga dela. A outra não é minha amiga, não. Tu parou de gravar. Tu gosta de um conflito, né, velho? Mas e como é que a outra ficou? A morena ficou brava. Ela ficou pistola. O que é minha filha? Não, o pistolinho da... Pistolinha tá na casa dele. Pode ficar com a mão de fome. A morena que chegou por último. Pistolinha tá dormindo agora. A que tava de brilho aqui? Tchau, amor. A cara meio assim. A do meu. Chegou do baile, ó. Não. Tem de cima do sofá, onde ela deita. Uma marca lima. Não. Mentira, nem conto. Você acredita que ele levou ela pra balada? Levou ela embora porque ele não gostou dela e buscou outra? Aquela lá? Levou embora aquela lá, Thaú. Você acredita que você é muito fofoqueira que eu te conto não e você conta pros outros? Ah, fofoqueira, mano. Eu falei, eu tô falando do outro. Tudo que eu te contei, você contou pro outro. Mas tá gravado. Tá gravado. Não é, você contou porque a gente gosta de contar primeiro, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Então você tá de segredinho, então, aqui pra galera aqui do YouTube? Não, eu sei. Então faça o favor de contar tudo. Mas eu vou falar pra ela. Escolhou. Respira em ti. Matou. Ficou lá na pressa, ela fez o quê? Ficou parada. Esperadinho. Ficou lá. Da hora. Ficou lá na safada. Ficou lá na safada. Ficou lá na safada. Ficou lá na safada. E ela tava lá na safada. Vai lá, vai tomar banho. Vai tomar banho logo. Ah, você já tomou banho, né? Ah, ele foi. Esqueceu que eu sou cheirosa. Ele deu uma desculpa, falou que todo mundo ia embora. Esqueceu que eu sou cheirosa do quebrado. Vou aí tomar banho um mês depois do quebrado só. Aham, sério, amiga. E a lei falou que eu vi, eu tive que ser legal. Olha, eu acho que chegado. Ela foi embora? Ei, Josué levou uma pro carro, apagaçou. Ela foi embora? Ela foi embora que vocês brigaram? Tinha uma pirocada no bolo. Perdeu a blusa. A fedoreta? Ei, Josué. Eu não vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu sei, eu sei. Josué levou a menina pro carro, apagaçou. Perdeu a blusa. Logo, né? Não precisa... Não precisa... Josué, chega aí, Josué. Tá doida, meu irmão. Chegada, eu falei, perdi. Ele tá louco. Perdeu a blusa nova? Perdeu aquela de frio. Eu não acredito. Não, é verdade. Aquilo é verdade. Ele começou a perguntar, perguntar, perguntar. Você deve tomar chupô, irmão? Vocês conhecem a blusa? Não. É de Vinícius. É que ela quer falar que é de Vinícius, gente. Ela tá pedindo falar. Vocês lembram dessa roupa? Ela tá querendo que vocês saibam que é de Vinícius, entendeu? Mano, a blusa era branca, a blusa era branca. Ela quer que vocês saibam, assim, ela falar de quem que era. Olha aqui pra mim, meu chameleiro. Olha aqui. Quando a pessoa me mandar... Sorre pra nós. Eu vou falar desse jeito. Deitar preto. Deitar preto. Eu não mando chocolate, isso aqui é o quê? Se eu dei, você vai ficar preto. Ei, não é pra você chorar mais, não, viu? Não é porque você apanhou que você tem que chorar. Você é o quê? Você apanhou. Eu tô descobrindo agora se ela apanhou. Se ela apanhou aqui, eu não colo nela. Pois tu manda essa blusa aqui agora. Pra quê? Pra apanhar de novo? É tua sua? É, foi embora. É sério? Galera, primeiro link na descrição vai ter o vídeo dela apanhando. Você vai mandar ela aqui agora? Quem? Você foi pra apanhar? Quem apanhou foi você, não foi eu? Ela fez que ela apanhou mesmo. Apoiou, oxe. A menina não tacou bebida, não. Eu não. Se ela chegasse com o hematoma aqui ali, cara. Olha meu boné, mano. Você não perdeu meu boné? Não tá sujo. Vai tomar banho? Eu vou tomar banho. Oxe. Fique em paz, velho. Não vou dormir assim, não. Vai tirar esse saco no menos? Com certeza, agora. Ah, pensa um chuleque que tava lá. Obrigada. Olha, agora descobriu o que é. Mas tu vai falar sem homem. Oh, o rato é falso, homem. Você achou? Oh, sim. E aí quando eu bebo, ela fica lá rapidinho, né? Aonde você dá a moça boniteza? Tia, ele passou o rolê inteiro. Sabe o rolê inteiro? Chato? Chucro? Sou foda, né? Não. Não, você é chato. Você é chucro. Não sou chucro, não. O que que tá acontecendo aqui, gente? Tô com ferro de pano na coberta. Onde é o que é isso? Você vai dar tudo no manhã. É isso aqui. Vai dormir, inseto. Inseto aqui. Minha cabeça do manhã. Vai dormir, Basta. Encerra o vídeo. Hã? Encerra o vídeo. Gente, ó. Aí, obrigado. Tá bom, se eu dou. Tchau.